Ao kart.net, grande prêmio aqui na Granjuviana, Arthur Fortunato, 15 anos, ganhou a primeira corrida da Shifter, foi um corridão né Arthur, largou em nono, nas últimas horas estava entre os 5, deu o bote na hora certa né, como foi essa corrida cara? Ah, foi muito bom né, estava largando de trás, só que estava muito rápido, tivemos problemas na tomada, daí eu consegui vir passando, fazer uma prova de recuperação e deu tudo certo né, os caras bateram na largada, me ajudou também, eu consegui ir pra frente, eu fui passando e consegui passar o Salos no final, acabei ganhando, foi bom. Você estudou bastante ali, você andou muitas voltas entre os 4 primeiros, você ficou estudando onde ia ultrapassar, depois ultrapassou lá na parte de baixo, como que foi essa ultrapassagem? Ah, eu estava, eu estava olhando né, como eu estava atrás dos 4, estava analisando onde que eu ia conseguir passar, onde que eu era mais rápido, onde que eu tomava, pra tentar melhorar né, porque na corrida também, você vai acertando, você melhora, tá tocado e o que mais. 15 anos, você corre de kart desde quanto tempo, faz o que que você faz de kart, quanto tempo você corre? Eu corro desde os 8 anos, há bastante tempo já. Tá, e aqui na Granja está disputando Shifter o ano todo? Sim, o ano inteiro. Primeira vitória? Sim. O que que você espera? É difícil? Você que está agora kart shifter, é muito diferente dos karts em relação ao que você andava antes? Ah é, eu andava de graduado né, e daí a mudança é bem grande, mas agora eu estou me adaptando bem né, e eu acho que dá pra vir bem pro final, pro playoff aqui né. Tá ok, Arthur Fortunato por ao kart.net, grande prêmio aqui na Granja do Viana, valeu!